Olá pessoal, aqui é a minha plantação de alho, eu plantei 4 dentes de alho, olha o tamanho que eles já estão, depois de 40 dias, aí eu comprei essa cabeça de alho aqui, para poder plantar, olha o tamanho dos dentes aqui, que eu encontrei. São bem grandes, é melhor plantar os dentes maiores, porque depois ele cresce bem melhor o pé de alho, ele desenvolve bem mais do que os dentes pequenos, os dentes pequenos não é bom plantar não. Aí eu selecionei os melhores alhos aqui, os maiores, aí eu vou usar esse vaso para plantar mais alho. Aqui ele já tem 4, eu vou plantar mais 6, eu vou usar a lateral do vaso para plantar mais alho. Isso, é a mesma coisa do passo do vídeo anterior, você pega essa parte aqui da raiz para baixo, e a ponta ela deixa para cima, é só enfiar na terra, isso é porque eu já deixei bem fofo a terra. Você deixa só a pontinha aparecendo, você mantém uma distância de uns 10 centímetros de um para o outro, já é o suficiente, você pode deixar bem um biquinho só, de fora. Aí o alho vai demorar de 6 a 8 meses para poder formar a cabeça do alho embaixo da terra. É um pouco demorado, tem que esperar. Aí aqui no meio, eu estou preparando uma cebola para plantar, vou plantar uma lá no fundo, outra aqui no meio, e outra aqui. Daquele mesmo método de cortar a cebola e plantar só um pedaço. Só que uma delas, eu vou deixar para fazer sementes. Então no próximo vídeo que eu vou fazer, no próximo, mais para frente, eu vou mostrar como que eu faço para conseguir sementes de cebola. Também quero agradecer aos inscritos, o canal já está chegando a quase 5 mil inscritos. Quero agradecer pelos gostei, o pessoal está gostando bastante dos vídeos, está agradecendo bastante. Muita gente está querendo fazer horta em casa. Tem bastante gente começando a sua horta. E também eu quero convidar vocês a participar da comunidade. Tem na descrição, aí abaixo do vídeo. Tem um blog também. E o pessoal, vão participar da comunidade. O pessoal gosta de postar foto, vídeo, mostrar, pedir opinião. Na comunidade o pessoal ajuda bastante. Obrigado e até o próximo vídeo, pessoal.